E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a essa aula que eu não acredito que ainda não existe no canal, essa aula. Uma aula sobre Twin, que é um behavior do Construct que eu uso o tempo inteiro, em vários vídeos do canal, já usei muitas vezes, só que eu nunca fiz uma aula exclusivamente sobre o Twin, pra explicar como é que é esse behavior e as várias formas que existem de você usar ele. É um behavior muito importante, muito importante mesmo pra você polir o seu jogo, e ele é até muito útil em muitos casos. Então, até mesmo pra áreas que não são de polimento, você pode usar o Twin pra facilitar a sua vida na programação. Então, assista essa aula aqui até o final. Eu não sei se ela tá longa, eu tô gravando agora desde o início, então eu não sei como é que ela tá. Mas mesmo que seja longa, assista até o final, porque vai ser bem importante, tá? Eu tô aqui num projeto vazio, porque o meu objetivo é fazer uma aula espontânea, em que eu vou pensando em coisas importantes sobre o Twin que eu uso nos meus projetos, e passar pra vocês aqui nessa aula, que possa esclarecer esse behavior e você começar a usar ele com mais frequência nos seus projetos. Bom, como eu falei, o Twin é um behavior, então, pra funcionar esse behavior, você tem que ter objetos. Então, eu vou criar aqui um texto, vai ser um text, coloca aqui, insere aqui o text, beleza. E eu vou colocar nele aqui, ó, em behaviors, temos aqui o Twin. Olha aqui, Twin. O Twin é maravilhoso, como eu falei, pra polimento e também pra facilitar a sua vida. E, em resumo, o que ele faz é levar você de um valor até outro em um tempo determinado. Então, por exemplo, eu quero ir de 0 a 100 em um segundo. É isso que o Twin faz, ele leva você de um valor até outro. Que valor é esse? Pode ser qualquer coisa. Pode ser, literalmente, qualquer coisa. Pode ser uma posição, pode ser um tamanho, pode ser um ângulo, pode ser uma opacidade, pode ser uma propriedade de um efeito, pode ser uma variável de instância, pode ser o que você quiser. Mas o mais legal disso tudo é que ele leva você de um número até outro em um tempo determinado, e você faz isso de forma suave. Então, não é só, ah, vai de 0 a 100 e ele mantém a mesma velocidade em todo o processo. Você pode colocar suavizações, ele suaviza o movimento. Então, você pode fazer, por exemplo, isso aqui, ó, que ele vai começando devagar e acelera aos poucos, ou que ele começa rápido e vai freando. Então, se fosse 0 a 100, dessa forma aqui que eu mostrei, que começa rápido, ele iria rapidinho, aí lá pelos 70 ele ia começar a ficar mais devagar o aumento do número, entendeu? E existem várias formas, tem até uns meio malucos aqui, ó, de você mexer nos valores. Eu vou mostrar aqui, como eu falei de número, então eu vou mostrar em número mesmo. A gente vai ter um aqui que começa em 0, deixa eu colocar ele aqui no centro, pra gente ficar mais bonitinho, alinhar aqui no centro, alinhar aqui no centro, beleza. Tem aqui o nosso 0, bonito e formoso, eu vou colocar ele branco, fica mais fácil de ler nesse fundo cinza. Beleza, melhorou. Agora, vou colocar um evento aqui do System, Start of Layout, e agora a gente até pode dar uma olhadinha nas ações que tem do Behavior Twin. Você sabe que Behaviors você coloca num objeto, e quando você coloca uma ação ou condição escolhendo esse objeto que tem o Behavior, ele vai passar a poder usar, aqui ó, Twin, ações do Behavior, e também tem condições do Behavior e expressões também, que eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, o Twin, ele tem esse setAndValue, eu particularmente nunca usei esse setAndValue, eu vou falar do que eu uso aqui, e tem o Twin de uma propriedade, tem o Twin de duas propriedades, e tem o Twin de valor. Eu realmente pulo tudo isso aqui, tá? Essa é uma parte que eu não uso, certamente você vai encontrar formas de usar interessantes se o jogo precisar, tem que como pausar, como realmente fazer como se fosse um controle remoto que você dá play e pause, só que eu nunca precisei usar em nenhum projeto meu até o momento. Então, aqui ó, temos o Twin de valor, que é o que você vai usar em casos que você tem um número, que você quer só um número mesmo, que você vai usar esse número para outras coisas. Então, no caso de uma propriedade aqui, eu tenho como escolher alguns tipos, que eu já vou chegar nisso daqui a pouco. Duas propriedades também, eu posso escolher alguns tipos, que são poucos, né? Porque eles mexem em duas propriedades ao mesmo tempo, e tem aqui o de valor, que vai mexer, como eu falei, em número. Ele vai colocar um número inicial, um número final, e um tempo que vai levar para chegar daqui até aqui. E claro que não é tipo assim, se eu colocar zero e cem e colocar um segundo, não é tipo assim, zero, aí quando passa um segundo fica cem na hora. Não, ele vai subindo aos poucos. Ele vai zero, um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte, até chegar ao cem em um segundo. Beleza? E se você quiser menos de um segundo, você coloca números com vírgula, zero, ponto cinco, zero, ponto três. E aqui, vou colocar então um de volta. Tag é uma forma de você nomear esse twin, é bem comum isso no Construct, e a gente usa em áudio também, né? Você coloca uma palavra-chave para determinar esse twin, e é muito importante para casos que você queira usar, por exemplo, quando o twin terminar, acontece uma coisa, aí você precisa de tag. E no nosso caso aqui, eu vou usar tag também, porque a gente vai usar uma expressão depois para receber esse valor. Então, a tag vai ser número. O tempo vai ser um segundo, e aqui que está a parte da suavização. Se eu colocar linear, ele não vai ter suavização, ele vai ser de zero a cem em um tempo, em uma velocidade tradicional. Ele não vai mudar a velocidade no começo ou no final, não vai ter isso aqui que eu mostrei, de começar devagar e rápido, ou começar rápido e depois devagar. Então, aqui eu vou colocar um linear para a gente ver como é que é. E vou dar um done. Então, aqui o que vai acontecer é que ele vai de zero a cem, e vai manter a velocidade sempre, não vai ter suavização. Mas agora, isso aqui não basta. Aqui, ó, vou dar um play. E, olha só, não aconteceu nada. Se eu tenho um tween de valor, eu tenho um número que está interno no tween. Ele está guardando esse valor para ele, só que ele só vai mudar alguma coisa se você usar esse valor. Então, tem que ter um evento aqui, que agora a gente vai usar uma condição do tween. Está aqui, ó, text. Então, eu tenho aqui a parte de condições do tween, ó. Paused, playing. Temos aqui, ó, o is playing, que é se um tween está em andamento, ele está funcionando. Então, está tocando o tween número, que eu criei agora. Esse aqui eu acabei de criar. Se ele estiver em andamento, esse número, ele está interno no tween. Então, ele não usa para nada. Para isso que eu vou fazer essa condição. Porque se estiver rolando o tween número, eu vou usar esse número para alguma coisa, que vai ser para mudar o texto. Então, vem em text. Vamos achar aqui o setText. Onde é que está aqui, ó, setText. E o texto vai ser, então, esse tween. E para isso, agora eu vou usar uma expressão. Então, vem aqui, ó, em findExpressions. Tem aqui o text. E aqui, como ele tem esse behavior, ele vai ter as expressões do tween aqui, junto com ele. Então, tem aqui, ó, progress, tags, time e value. Progresso, ele vai de 0 a 1. No caso, 0, ele está no início e 1 está no final. O que a gente vai usar agora é o value, não é o progresso. Não quero saber se está no início ou no final. Quero saber qual é o valor exato. Ou seja, entre 0 e 100, qual o valor que está aí. Então, vou usar aqui o valor. E olha só, ele pede uma tag, que é exatamente essa que eu coloquei. Número. Porque senão, ele não vai saber qual é. Porque eu posso fazer com que rodem vários tweens ao mesmo tempo, num mesmo objeto. Pode ter 10 tweens ao mesmo tempo. Então, aqui, ele precisa da tag para diferenciar esses vários tweens que poderiam estar acontecendo. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Ele vai pegar esse valor que está interno no tween nesse momento e vai passar para o texto. Então, se eu der um play agora, está vendo? Ele foi de 0 até 100. Ficou um pouco feio porque tem vírgula, né? Então, eu vou trocar isso aqui para int, entre parênteses. Aí, eu coloco... Eu vou colocar esse valor aqui dentro do int. Olha só. O int está aqui. Eu coloquei o valor dentro. Para, então, fazer com que só me mostre números inteiros e não números com vírgula. Então, agora ele vai assim, ó. De 0 até 100. Levou um segundo para ele me mostrar de 0 a 100, ó. 0 a 100. Levou um segundo. Mas foi linear. Ele foi sem suavização. Se eu colocar agora um alt, um insinusoidal, o que deve acontecer, ó? A gente pode ver aqui, ó. Insign é esse insinusoidal. Ele vai começar devagar e vai acelerando aos poucos no final. Então, mudei o easy, que é a suavização que eu vou pedir. Então, play, ó. Você viu? Que deu uma aceleradinha no final, ó. Começa acelerando e... Ele passa do 70 para o 100 muito rápido. Ele vai mais rapidinho. Ele não pula números também, né? Ele vai passando por cada número. E agora, se eu vou testar o alt, tem que ser o contrário. O alt, ele vai começar rápido e terminar devagar. Então, ó. Rapidinho. E foi freando. Você viu que do 99 para o 100 deu uma alerjadinha, ó. Bem rapidinho, né? Rapidinho também porque é um segundo, né? Se eu colocar dois segundos, talvez dê para ver melhor, ó. Deu para ver, né? Ele baixando a velocidade com o tempo. Então, você viu? Esse é o Twin de Value. Para você usar um Twin de Value, você vai pegar um valor internamente no Twin e você vai ter que usar esse valor para alguma coisa. Nesse caso aqui, eu usei o valor para mudar o text. Agora, temos outros tipos de Twin. Então, esse texto, ele está na posição 60,75. Eu vou fazer com que o texto, então, ele venha para o lado esquerdo da tela, left. Então, eu vou colocar no zero, tá? No zero. Não nesse valor com vírgula meio estranho. No zero. E ele vai até o canto direito, ó. Vou colocar no right. 120? É 120 para 75. Então, tá. Ele vai começar no zero e vai até o 120. Então, além desse Twin de número aqui que eu vou colocar, no começo do layout vai ativar um novo Twin, que vai ser text. Vamos colocar aqui, ó. Um Twin de uma propriedade. Por que uma propriedade? Porque é só o x. É só o x que eu vou mudar. Ele vai se mover horizontalmente. Então, um property. Aí, a tag vai ser pos x, posição x, propriedade x, valor final 120. Você viu que ele não pediu o valor inicial, né? Ele não pede o valor inicial, porque o valor inicial é o que ele dá agora. Então, ele começou no zero e ele vai até o 120. Beleza? O tempo vai ser um segundo. E vamos colocar o easy default para você ver como é que é. Agora, como eu especifiquei um Twin de uma propriedade e eu coloquei que é o x, você vai ver que só colocar essa ação já vai servir para ele movimentar. Ele não precisou que eu coloque um evento texto. Vamos comparar aqui se o Twin está tocando. O Twin com a tag pos x. E enquanto... Opa! Pos x. Eita, ele foi para baixo. Tem um enter ali, né? Eu coloquei até uma barra. Já tirou. Se o Twin post x está tocando, aí eu venho aqui e coloco o texto, exceto o seu x para uma expressão do text, aqui do Twin, valor, a tag vai ser então pos x, entre aspas, né? Porque se eu vou determinar um nome aqui, o meu string tem que ser entre aspas. Você viu? Eu não fiz isso aqui. Só que se esse pos x fosse um Twin de value, como esse aqui, né? O Twin que você vê em text, você viu que foi diferente, né? Eu usei agora para o x um Twin One Property e antes para o número eu usei um Twin value. O Twin value você vai usar para opções que não tem no Two Properties e não tem no One Property. Então, tipo assim, aqui. No One Property tem x, y, width, height, angle, opacity, color, z elevation, xscale, yscale. Não tem text. Eu não posso... Se tivesse uma propriedade texto para alterar diretamente o texto que o objeto mostra, aí eu poderia usar o Twin One Property. Se tivesse isso no Two Properties, também. Mas não tem. Então, eu tive que fazer um Twin de value. E não é só para texto que a gente usa o value. Para variáveis de instância, não tem. Não tem como você vir no One Property e especificar uma variável de instância. Ah, eu quero que você faça um Twin de 0 a 100 dessa variável aqui. Então, nesse caso, você vai fazer um Twin de valor. Vai perguntar se está tocando Twin e vai setar a variável de instância para o que está no valor. Então, tudo que não tem no One Property ou Two Properties, você usa o Twin de valor. E como o x tem no One Property, eu não preciso fazer todo esse caminho. Beleza? Agora, ele vai de um lado para o outro e vai somando o seu número por conta desse aqui. Se eu desabilitar isso, como é Twin só de value, ele vai continuar a zero. Ele não vai mudar o valor, porque isso aqui é essencial para mexer no value e transportar esse valor interno do Twin para alguma coisa nesse objeto. Então, agora, eu vou colocar uma suavização aqui. Vamos colocar o INSUNO SOIDAL. Ele vai começar devagar e vai acelerar no final. Então, aqui, ó. Começa e... PUM! Você vê que foi muito mais fácil de ver na movimentação de posição do que na movimentação numérica, né? Fica mais fácil de ver. PUM! Ele faz esse movimento. Se eu colocar aqui... Agora, vamos testar um outro. Tem aqui o INEXPO. O EXPO, ele é muito devagar no começo e depois faz um aceleradão. Então, aqui, ó. Easy IN. Cadê o EXPO? EXPO... Aqui, ó. Exponential. A gente pode presumir, né, que o Exponential seja o EXPO. Então, vai lá. Ó, vai começar bem devagar. Você viu? Ele mudou a suavização. Você pode usar isso para um inimigo que esmaga, né? Ele está aqui e ele vai. Sabe? Para um inimigo que esmaga, ia ser estranho usar um Twin de Out. Porque usar um Twin de Out, como, por exemplo, o Out Exponential, ele dá uma intenção de frear, né? Ele começou rápido, mas ele vai desacelerando. Então, não faria esse tipo do inimigo que ele quer te esmagar, ele fazer isso, né? E rápido e no final... Puf! Como se fosse uma pena, né? Uma peninha, ela poderia ir rapidinho e depois freando para pousar no chão. Mas um inimigo esmagando, não, né? Você viu? Olha só. Ele foi bem rapidinho. Já começa praticamente aqui, né? De tão rápido que vai e vai. Bem devagarinho esses últimos pixelzinhos, ele vai bem devagar. Até tocar na posição 120. Você viu? Que legal, né? Então, claro, como a gente pode mexer no X, a gente pode mexer no Y também. Então, aqui, ó. A gente pode agora fazer um outro Twin. Eu até copiei aqui. Porque agora a gente pode copiar, né? E mudar só as propriedades. Eu posso fazer o pos Y. Valor Y. Você viu até uma coisa importante, né? Como a gente não usou essa tag para fazer isso de Twin estar tocando e tudo mais, a gente não precisa da tag. A tag, ela não é obrigatória para esse tipo de ação se você não vai usar ela de alguma forma, tipo de expressão ou de condição. Então, aqui, podia muito bem ser vazio que mexe no Y. Não levou nenhum. Ele vai até o 90, talvez? E vai no inExponential. Vamos colocar o inQuartic. Ó, o Quartic está aonde? Aqui, ó. Quart. O inQuartic, ele é parecido com o Exponential, só que ele é um pouco mais rápido para começar a acelerar. Você vê que o Exponential, ele é bem mais devagar, né? Então, beleza. Ativei mais um agora. Um que vai mexer no Y. Só que, eu vou trocar também aqui o Y dele. Colocar para cima aqui, ó. Vamos ver onde é que é a parte de baixo dele, ó. Aqui, vamos andar para o Bottom 150. Tá? Então, não vou colocar 90, não. Vai ser 150 o objetivo dele. Então, agora vai ter vários movimentos ao mesmo tempo, ó. Você viu? Como o... O tipo de Twin aqui é diferente, né? A gente tem um out Exponential para o X, que ele faz isso aqui, né? Ele vai rápido e freia devagar. E a gente tem um In Quartic, que ele vai devagar e depois vai freando. Então, você viu que quando ele começou a descer, ele já estava para o lado, por causa de como funcionam esses diferentes Twins. Então, fica um movimento de queda, assim. E você pode usar tipos diferentes de movimentos X e Y para trazer coisas diferentes. Você pode ter um inimigo que ele vai para o lado, depois para baixo. Você pode ter algum tipo de objeto que você lança, que ele faça esse movimento. Ele vai para frente, depois para baixo, com movimentos diferentes. Então, até um bom momento para a gente explicar uma outra coisa aqui. Ó. Eu tenho o objetivo de ir no 120 e no 150. Ok. Deshabilitei os dois, apertei D para desabilitar os dois. Agora eu vou colocar um Twin de duas propriedades. Então, aqui, ó. Twin. One property passou. Descendo aqui, temos agora o two properties. Então, vai ser sem tag, porque eu não vou usar. Agora eu posso usar position, que vai determinar, então, o X final e o Y final. Se eu mudar para size, ele mantém aqui o X e o Y. Só que no X e Y, ele não quer dizer que vai mudar a posição. Quando você vai mudar o size, o X seria a largura e o Y seria a altura. E a escala. Quanto que vai escalar de tamanho a largura e quanto vai escalar de tamanho a altura. Então, por isso que você vai... Aqui não vai mudar para width e para height. O X é sempre horizontal e o Y sempre vertical. Então, aqui, posição vai ser o X final 120 e o Y final 150. Então, você vê. Por que não fazer assim, né? Em vez de ter um aqui, o outro aqui, sendo que 120 e 150 eu posso fazer direto no two properties. E o easy? Vamos colocar aqui o inelastic. Você deve ter entendido já a diferença de fazer isso, né? Se eu manipular o X e o Y separadamente, claro que aqui no two properties eu tenho a posição dos dois. Só que o tempo eu posso alterar. Tipo, aqui eu posso ter esse em um segundo. Ou melhor, esse em dois segundos e esse em um segundo. Então, o movimento de X vai levar dois segundos para percorrer. E o de Y vai levar um segundo para percorrer o movimento inquartic dele. Se eu usar isso aqui, os dois juntos, para fazer um twin que manipule o X e o Y ao mesmo tempo, não tem como eu definir tempos diferentes para cada movimento. O que, para alguns casos, pode ser ruim e para outros pode não importar muito. Pode ser que para você, para o efeito que você quer causar, ele ter o mesmo tempo para o X e Y é a mesma coisa. E também a mesma coisa o easy, né? Assim como aqui eu pude ter um X out exponential e um Y em quartic, aqui eu só tenho os dois em elástico. Eu não posso diferenciar qual coisa que cada um vai fazer. E outra coisa também é a tag. Se eu tiver ações diferentes para quando terminar o twin horizontal e para quando terminar o twin vertical, acontece que eu não vou poder ter essa separação se eu usar um twin de duas propriedades. Então, essa é essencialmente a diferença. Você vai manipular em duas propriedades. Você manipula dois valores ao mesmo tempo que eles podem ir a caminhos diferentes, né? Um aqui vai a 120, o outro vai a 150. Só que a tag, o tempo e o easy é o mesmo. Então, se você quiser mais versatilidade para cada um ter o seu easy, o seu tempo, a sua tag, aí você tem que separar os dois e fazer dois one property em vez de um two properties. E o one property tem mais opções também, né? Porque, por exemplo, tem aqui o angle. O angle não tem no two properties, porque o angle, por si só, ele já é uma propriedade única. Não tem ângulo vertical, ângulo horizontal. Então, não tem angle em two properties. Aqui você não vai achar angle. Você encontra tamanho, posição e escala, que é basicamente tamanho também. Só que de outra forma. Aqui, opacidade, cor, elevação z. Você pode fazer também a elevação z, que é um efeito do Construct 3, que faz uma certa profundidade. E aqui tem, então, o twin de duas propriedades em elástico. Vamos testar como é que é. É esquisitão, né? Esse em elástico é muito esquisito. Olha só o movimento que ele faz. Aqui, ó. Ele vai e volta, vai e volta e vai. É muito malucão. Se eu colocar aqui esse out exponential que estava ali, agora, em vez de servir só para o x, ele vai servir para os dois. Como eu coloquei num twin de duas propriedades, ele vai mudar o x e o y. Uma coisa que eu percebo que é legal para polimento é você ter uma suave diferenciação entre os dois. Então, eu raramente uso o twin de duas propriedades. Eu costumo ter os dois da mesma propriedade para eu poder manipular um pouquinho diferente de cada um. Então, por exemplo, vamos supor que os dois são em Quartic. Cadê o Quartic? Está aqui em cima? Opa, não estou achando aqui em Quartic. Esse aqui leva um segundo. E esse aqui leva 0.8. Eu gosto de fazer isso. Eu não coloco os dois exatamente igual, porque daí o x e o y vai chegar junto na mesma hora. Só que assim, não. O y vai chegar um pouquinho antes e depois o x vai se ajeitar. Isso gera um efeito legal em alguns casos. Em outros casos, não fica tão legal. Tipo aqui, por ele ser um movimento... Tu vê que ele causa esse movimento diferente, né? Pelo tempo diferente. Porque ele pousa e depois vai um pouco para o lado. Mas se fosse os dois igual, ele iria só fazer o movimento retão. Em alguns casos, pode ser legal você ter essa manipulação um pouco diferente, ó. para fazer esse efeito diferente. E você pode até colocar o valor bem pequeno, tipo 0.99, para fazer com que seja quase imperceptível. E nesse caso, totalmente imperceptível. Tem esse 1 no valor um pouquinho... Não tão perto assim. É. Agora, vamos testar uma outra coisa. Vamos testar um objeto. Vou colocar aqui um objeto. Um sprite. Que vai ser o meu... Sprite. Não vou colocar nome, não. Vamos colocar uma caixa. 64 por 64. Colocar ela verdona, assim. E essa vai ser a nossa caixa. Ela está com a origem bem zoada. Pronto, arrumei. E agora, alinhar ela no vertical e no horizontal. Agora, vamos manipular essa caixa com um twin. Coloque aqui um twin nela também, né? Porque o behavior é do objeto. Então, claro, se tivesse uma família aqui com os dois, não ia ter como, porque são tipos diferentes de objetos, né? Um é texto, um é sprite. Então, não teria como estar em família. Então, se tivesse como os dois poderiam estar em uma família, a família ter o twin e os dois herdarem o twin da família. Só que, no caso, como não tem isso, tem que colocar separadamente. Agora, vamos esquecer um pouco desse texto, que está aí fazendo suas ações. E agora, o que vai ser movimentado vai ser o objeto. Vou fazer com que tenha um botão que faça com que a caixa faça um efeito de esmagamento. Então, aqui, ó. Colocar um evento de keyboard. Keyboard. Coloco um evento de teclado. Quando eu aperto a tecla espaço, vou fazer um esmagamento. Ela vai esmagar e vai voltar a sua posição tradicional. Então, aqui, espaço. Coloco uma ação do sprite. E eu quero que ele faça um twin para voltar até o seu tamanho original. Então, aqui vai ser um twin. Como eu falei, né? Eu gosto de fazer... Eu vou manipular a largura e a altura, só que eu gosto de fazer os dois levemente diferentes. Então, eu vou colocar um twin de dois valores. Vou colocar um twin de um valor. Uma vai manipular a largura, a outra manipula a altura. E aqui, o valor final vai ser o seu número de agora. Porque ele não vai crescer, o objeto. Ele só vai... Assim que eu apertar o botão, ele vai esmagar. E depois, o twin vai fazer com que ele volte à posição original. Um segundo. Vou usar um alt-sinsoidal. E agora, eu vou copiar e fazer outro que manipula a altura. Também, alt-sinsoidal. E os dois no mesmo tempo para ver como é que fica. Então, eu vou dar um play aqui. Espaço. Não faz nada. Porque não é um twin de valor. Twin de valor, eu posso definir um valor inicial e um valor final. Aqui não é de valor. Só tem valor final. Então, não teve algo que fez com que ele esmagasse. O esmagar vai ser algo tipo assim. Vai ficar assim. E assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma ação do sprite. Eu vou mudar a sua escala. Scale. Que daí eu já posso fazer... Ah, não, não. A escala não vai ser bom, não. Eu quero poder manipular separadamente as larguras dele. Então, vai ser o set size mesmo. A largura vai ser bem... Bem grandona. Então, eu vou colocar 128 para ele esticar todo. E a altura vai ser bem pequenininho para ser esmagado. Como se fosse um pulo na cabeça, sabe? Você pula, esmagou o objeto. E aí vai ficar tipo em 16. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Dá um play. Tá vendo o que acontece, ó? Esmaga e ele volta para o original. Vai ficar mais legal se eu colocar a origem no chão. Coloquei a origem aqui, ó. No bottom do objeto. E agora, quando eu esmagar ele... Então, vamos colocar aqui no meio. Align. Center. Opa, era Center. Vertical. Cliquei fora. Oh, beleza. Aqui, ó. Agora, se eu fizer o esmagamento, ó. Vai ser a partir do chão. Então, vai ficar melhor de ver. Como é que isso poderia ficar melhor? Podia ser um pouco mais exagerado. Então, eu acho que a... Tanto a largura quanto a altura podem ser maiores. Então, aqui, ó. A largura eu vou colocar... Aqui eu vou colocar 8 de altura. Vai ser bem baixinho mesmo. E aqui, 128 vai ser 100 e... Vamos ver aqui um proporcional. 128 mais 16. 144. Assim, ó. Fica ainda mais exagerado. Só que o ideal ainda é trocar os valores aqui, ó. Então, a... A largura, ela vai ser devagar. Só que a altura vai definir rapidinho. Então, ó. 0.4. Vamos ver como é que fica. Ó. Você viu, ó. Assim, ficou esse efeito diferente, ó. E se eu manter os efeitos iguais de tempo, só que o ease é diferente. Então, esse aqui vai ser um índice no solidal, enquanto a largura é um out no solidal. Então, ó. Espaço. Você viu, ó. Como fica diferente as coisas só no... No trocar algumas pequenas coisas. Então, aqui, ó. Out. Esse aqui vai ser 0.2. Esse aqui vai ser 0.3. Tá vendo como fica diferente? Então, você vê. Isso em comparação ao primeiro, que era os dois iguais. Não fica tão diferente assim. Mas já tem uma diferença leve. Então, eu vou colocar um outro objeto aqui do lado. Que vai ser um sprite. É, eu vou clonar o objeto pra que eu possa manipular os dois de forma diferente. Pra gente poder ver os dois em movimento. 160 por 120. 120. 122. Assim mesmo. Vamos centralizar os dois pra ficar mais bonitinho. Center horizontal. Beleza. Então, agora, ó. Quando eu apertar espaço, eu vou trocar algumas coisas aqui, ó. Isso aqui vai se manter assim. Só que o outro, ele vai diferenciar um pouco os dois, ó. Então, eu vou trocar o objeto aqui. Eu vou apertar R pra substituir pro sprite 2. Que eu vou trocar de cor também, pra não confundir. E aqui vai ser um alt e um in. Daí a gente vê a diferença, ó. Você vê esse aqui, ó. Ele vai... Parece que é um pouco mais suave. Esse aqui vai tipo esmagão e sobe diferente. Você vê a diferença? É bem sutil. Mas isso aqui é legal do polimento. Você pode mudar um tipo de ease. Ou às vezes o tempo de uma coisa, ó. Tipo aqui. Se eu colocar 0.2. Ó. Esse aqui tem uma certa ajeitada no final. Que esse aqui não tem. É diferente. Se eu trocar aonde que tá menor. Agora eu tô pirando aqui, gente. Tô só mostrando como que tem como fazer várias coisas diferentes. Ó. Parece duas gelatinonas. Então agora eu vou colocar esse aqui em in. E esse aqui em out. E esse aqui agora eu vou mexer no ângulo dele. Então vai ser um twin só. Onde o ângulo vai para o... Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ele tá no ângulo 0. Eu vou querer que ele faça um giro. Ah, mas o giro por baixo vai ser feio. Então eu vou colocar de volta a origem no centro. Vou colocar ele aqui para cima. Bonitinho. E ele vai girar assim, ó. Querer fazer uma volta completa. Então o ângulo vai ser 360, talvez? Vamos ver. Em 0.3 vai ser out sinusoidal. Vou colocar aqui um out. Out cubic. Nesse tempo também. E ele vai colocar um valor inicial também quando começar. Então quando começar eu vou colocar de volta para o 0. Então spread 2. Set angle. Para 0. Vamos ver se vai dar certo. Porque 0.3 é a mesma coisa basicamente. Vamos ver se ele vai entender isso. Né? Ele não entendeu. Então vai ser até o 359. Vamos ver se ele vai fazer a volta completa. Não. Ele só deu uma anguladinha para o lado. Ah, que malandro. Vamos lá então. Eu vou colocar o 360. E esse aqui ele vai para o ângulo 1. Vamos ver se ele vai fazer a volta completa. Oxa vida. Pera aí. Pode cortar o vídeo que eu vou... Que eu vou olhar como fazer isso. Então aqui eu coloquei para 0 e para 180. Nesse caso ele não dá uma volta completa. Então pelo que eu vejo. O ideal para ângulo seria fazer um twin de valor. Que aí tu pode colocar exatamente a volta que tu quer dar. Então aqui se eu fizer um twin de value. Com a tag angle. Onde ele vai do 0 até o 360. Em 0.3. Alt cubic. Agora. Eu coloco aqui um evento embaixo. Onde o sprite 2. Vai fazer uma mudança do seu ângulo. Ah não, não. Aqui é uma condição né. Então tem que ser o sprite 2. Pergunta se o twin está tocando. O twin de angle. E aí coloca uma ação do sprite 2. Setar o seu angle. Para o valor do twin. Então sprite 2. Ponto twin. Ponto value. E a tag angle. E agora. Vamos ver se vai rolar. Ó. E deu a volta completa. Só que foi muito rápido. Então não deu para ver. Colocar aqui em 2 segundos. E fazer um. In exponential. Para a gente ver como é que seria esse giro. Completo em 2 segundos. Então play. Começou devagar. E foi. Está vendo como é que é? Maneiro né. Então assim. O de angle. Eu achei melhor. E nesse caso. Para fazer um giro completo. Usar o value. Em vez de usar o twin. De uma propriedade. Que mude o angle. Agora uma outra coisa. Que eu posso mexer com o twin. Eu até vou deixar aqui. Esse. Essa ação. Para. Para o caso de eu querer usar. Um twin diferente. Aqui eu vou usar um twin. Agora de. Opacidade. Então a twin. One property. Vamos usar. Opacity. O valor final. Vai ser 100. Que é a opacidade máxima. E. O maior. Zero. Vai ficar. Não. 100. Vai ficar. Vai mostrar ele aos poucos. E vou usar agora. O alt. Exponential. E vai começar. Então. Setando a sua opacidade. Para. Zero. E aí. Eu aperto espaço. Setou para zero. E ele vai. Ativar a sua opacidade. Que o twin se chama angle. Mas vamos dar a opacidade para 100. Em 2 segundos. Então ó. Você viu como é que foi ó. 2 segundos. Não foi em 2 segundos. Foi. Foi meio rápido. Mais rápido que isso né. Acho que tem alguns. Tem alguns twins. Que não são tão bons. Alguns twins. Que não são tão bons. Para tipos. Específicos. De ações. O sinusoidal. Como ele é um pouco mais rápido. Creio que vai ser um pouco mais adequado. Para setar a opacidade. Vamos ver. Ó. Ficando visível aos pouquinhos. E agora para encerrar. Vou mostrar uma outra forma de usar o twin de velho. Que é em efeitos. Então aqui ó. Vou colocar o efeito. Ou melhor. Vou ativar um twin de velho. Aqui no meu objeto. Twin velho. Que vai ser para brightness. Brightness. Vamos colocar brilho. Que é mais fácil de escrever né. Brilho. Vai de zero até 100. Ou melhor. Vai de 100 até zero. 200 até 100 na real. Porque o brilho. Ele. O efeito brightness. Vai de zero até 200 né. 200 é brilhante. Zero. É escuro. E 100 é o meio termo. Ele vai levar 0.5 segundos. E vai ser alt. Cubic. Vou dar um done. Então beleza. Tem esse twin. Agora eu vou colocar o efeito brightness aqui. Coloco o efeito no sprite 2. Que vai ser o efeito de brilho. Brightness. E quando eu ativar isso aqui. Não vai acontecer nada. Ele só vai setar o twin. Enquanto o twin. Brilho. Estiver tocando. Ele vai manipular. O efeito. Usando o twin. Então coloco uma ação. Do sprite 2. Set effect parameter. Mexendo um parâmetro do efeito. O efeito vai ser então. O brightness. O nome do efeito está aqui né. Brightness. O index vai ser zero. Que é a primeira informação. E o valor. Não vai ser um valor específico assim. Vai ser um valor. Sprite 2. Twin. Ponto velho. E o valor do brilho. Então agora eu vou apertar espaço. Ele vai começar a manipular. Um valor. Brilho. De 200 até 100. Então 200 é super brilhante. E 100. É o valor normal. Então de 0.5 segundos. Ele vai do super brilhante. Até o normal. Por causa desse evento aqui. Que vai mudando o parâmetro do efeito. Então dá um play ó. Você viu que legal que ficou a iluminação ó. Super brilhante. E vai ficando normal. E se for até o escuro. Eu iria de 0. De 200 até 0 né. Tá vendo. Posso fazer também de 100 até 0. Então tá normal. Vai escurecendo. Posso colocar 200 até 100. E mudar o easy. E em cubic. Agora vai ser um easy. Que vai devagar. E depois vai rápido. Tá vendo. Como você pode manipular. Várias coisas. Efeito. Tem muita coisa. Tem efeito de trocar de cor. Né. Tem efeito set color. Que você pode trocar uma cor. Com um easy. Então assim ó. Vamos supor que ele tá em 255. 255. 255. Ou melhor. Vamos colocar 255. 0 e 0. Daí ele vai então ó. Do. O valor inicial é RGBA. Pode ser. 255. 0 e 0. Que é vermelho. Ah. E falta mais um né. Que é RGBA. Então são quatro valores. E o valor final vai ser. 0. 255. É 100. Então ele vai manipular. Esse valor. 0.5. E vou manter essa tag. Só pra já poder usar isso aqui. Só que agora não é o efeito brightness. Que vai usar né. Vai ser o efeito. Set color. Que vai mudar. O valor do brilho. Então aí eu vou dar um play. Tá vermelho. Você viu como. É. Isso ficou meio psicodélico. Dá até um negócio no olho. Porque ele vai fazer uma troca geral das cores. Então. Esse 255. Ele vai descendo. Pro zero. Enquanto esse aqui. Que tá zero. Vai subindo até 255. Por isso que ele vai por várias cores. Se eu colocar um tempo maior. Cinco segundos. Ele vai circular mais suavemente. Eu imagino. Não. Não foi suavemente não. Caraca. Então. Você já sabe como fazer um efeito psicodélico né. É fazer isso daí. Pra fazer um efeito mais suave. Com mudança de cor. O ideal. É. É trocar cada um dos elementos. Tipo assim ó. Pegar esse aqui. E fazer um twin com esse valor. Fazer um twin com o segundo valor. E um com o terceiro. E fazer com que cada um troque um pedaço desse texto aqui. Eu fiz isso no Rift Raccoon. E ficou mais tranquilo de. 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 De ciclando entre cores. Do que fazer essa. Pedir a sala psicodélica. Uma outra forma de mexer isso. É mexer no. Rue. É. Usando o. H.S.L. Eu posso mexer no. Rue. Rue. Eu não sei como falar isso de jeito mais bonito. É. Rue. Não sei. Então agora eu vou trocar. Aqui ó. O valor inicial vai ser. Zero. E ele vai até. Cem. Em cinco segundos. E ele vai até. Ele vai de menos cem a cem. Tá. Então vai de menos cem. Até cem. Em cinco segundos. Aposto que isso vai ser mais suave. Pros olhos. E aqui ele vai setar o efeito. Adjust. H.S.L. Parâmetro index. Zero. Aqui ó. Rue. Vai usar ainda o brilho. Vamos lá. Troca esse Rue aí ó. Ó. Aí foi mais bonito hein. Menos cem. Até o cem. O Rue. Ele troca cor também né. Só que é um pouco menos preciso do que RGBA. Se tu trocar o RGB. Tu pode saber exatamente em qual cor tu vai né. Até porque tem dois efeitos de cor né. Então é bom eu tirar o set color. Pro adjust. H.S.L. Não ter influência de outro efeito de cor né. E assim ele poder. Manipular as cores com mais. Facilidade. E se eu colocasse. Mais rápido. Zero. Ponto três. Ele vai ciclar tudo isso. Super rápido. Então. Bum. Foi rapidão. E pelo jeito o menos cem e os cem são o mesmo né. Ele manteve a mesma cor. Então eu vou colocar menos cem e cinquenta. Ele troca de uma cor. E acaba parando em outra. Legal né gente. Então ó. Efeitos. Você pode fazer isso com warp. Com glow. Com set color. Com replace color. Com brightness. Você pode manipular. Usando value. Você pode manipular qualquer coisa. E variáveis de instância também né. Então colocar aqui uma instance variable. Valor. Vai ser um número. Que tá em zero. E aqui. Fazer um twin de valor. Que seja o valor. Que ele vai de zero até cem. Em 0.3. E aí eu vou colocar agora um evento né. Que quando o sprite 2. O twin. Estiver tocando. O twin valor. Ele vai colocar uma ação do sprite 2. Setar o valor. Da variável valor. Para. O twin. Então sprite 2. Ponto twin. Ponto value. Valor. Se eu der play agora. Com debug layout. Opa. Bugou. O que que houve? Vamos lá. Aqui ó. Sprite 2 ó. O valor tá em zero ó. Espaço. Espaço. Foi pra cem. Com o twin. Valor né. Você viu. Eu peguei esse twin de value. E transferi ele. Para a variável de instância. Usando. Este. Evento aqui. Entendeu. Eu martelei mais aqui no twin de value. Porque. Ele é o mais difícil de entender. Ele é o mais poderoso. Porque com ele. Tu pode fazer. Qualquer coisa. Pode manipular. Qualquer tipo de valor. Que tenha no seu jogo. Em qualquer tipo de objeto. Muito legal né. Então é isso gente. Essa aula é só. Não foi. Não foi tão curta. Mas foi legal. Teve bastante exemplo aqui. Espero que você tenha entendido. E tenha. Tido várias ideias. De como usar o twin. No seu jogo. Convido você agora. Para conhecer o site. MarcosCamDev.com E acessar os cursos. Que tem lá. Tem vários cursos. Inclusive o Game dos Sonhos. Que é o curso focado em polimento. Que lá. A gente usa muito twin. Para fazer vários efeitos legais. E você pode aprender muito. De twin. E também de polimento. Nesse curso. O Game dos Sonhos. Está no site. MarcosCamDev. Beleza? Comenta o que você achou do vídeo aí. Deixa um like. Por favor. E vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.